O Brasil perdeu, mas tamo que tamo, perdemos por africanos, mas continuamos em primeiro, cabeça pra frente, bola pra frente, mas perdemos, isso porque o Neymar nos jogou e a malta perdeu, o Vegetta se fudeu e é assim que o Mundial e a Copa do Mundo está andando, o Brasil e é o melhor do mundo, subscreva.